O crime registrado no dia 26 de maio deste ano foi flagrado por uma câmera de segurança. Dá pra ver o momento que os criminosos chegam de moto, param na porta da academia e começam a disparar. Logo depois vão embora. O homicídio foi no conjunto Vera Cruz 2, em Goiânia. Do lado de cá da calçada é uma mãe com uma criança. Foi em frente a um estabelecimento de exercício físico, uma academia de ginástica. A vítima estava apenas andando, não era frequentadora do local e inclusive o estabelecimento estava sendo frequentado por outras pessoas. A divulgação das imagens é justificável porque a investigação do crime de homicídio depende, assim como tantas outras investigações, da prova testemunhal. Então a Polícia Civil espera que, com a divulgação das imagens dos investigados, testemunhas nos procurem para relatar aquilo que elas viram. E tenham certeza da atuação estatal num crime tão violento como esse, na pronta resposta da polícia com a captura desses investigados.